E aqui, tonto! E esse futeco, não querendo ser o meu pé de fucão Eu quero te tomar um boiante aqui, vai pra ver o seu meu botão Se metem tudo aqui, eu vou te dizer, eu não vou te dizer, então Eu vou te dar uma olhada, eu vou te dizer, eu vou te dar um peço Surum-pum-pum, surum-pum-pum, oh-oh Vou ser tão, vou ser tão, vou ser tão, oh-oh Surum-pum-pum, surum-pum, surum-pum-pum, oh-oh Surum-pum, 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 oh-oh E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL